Música Menina corre pela sala e abraça o pai quebrando todos os protocolos, confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Quando um soldado é recrutado para defender seu país, muitos deixam para trás mães, mulheres, pais e filhos. Nem todos voltam a vê-los, mas durante o tempo separados, a saudade é enorme e dolorosa. Quando os soldados finalmente voltam para casa, há uma cerimônia especial de regresso como forma de agradecimento pelos serviços. Em uma dessas cerimônias, 300 soldados do exército de Fort Carson esperavam pacientemente a ordem do comandante para irem para casa. Carys Oglesby, de dois anos, filha de um dos soldados, viu seu pai alinhado na formação e não conseguiu esperar o fim da cerimônia. A garotinha atravessou o salão e correu para encontrar o pai, abraçando-lhe as pernas. Muito comovido pelo gesto, Daniel abraçou sua filha com muito amor. Com um enorme sorriso, ela correu de novo pelo salão, desta vez de volta para os braços da mãe. Daniel disse que demorou a decidir se era ou não uma boa ideia sair da formação, mas seu coração não deixaria de dar um abraço em sua filha. Então, a saudade era tanta que ele decidiu quebrar os protocolos e dar-lhe um beijo na testa. O público, ao ver aquele momento de ternura, começou a aplaudir. O fotógrafo, que registrou esse momento, postou as imagens em suas redes sociais e viram suas fotos rodarem o mundo. Infelizmente, a guerra faz com que muitas pessoas não voltem para casa. Essa garota foi abençoada pela volta de seu pai e não conseguiu conter as emoções no reencontro. Agora, a família passa muito tempo juntos e Carys não se separa do seu pai. O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Siga o Instagram para não perder nenhuma notícia.